Boa noite, Brasil! Gil do Vigor! Que coisa mais linda essa final! Nossa, eu tô aqui todo me tremendo. Você tá? O seu coração tá acelerado? Gente, que sentimento estranho. Meu Deus, você de casa também tá com o coração acelerado? A gente tá dividindo junto esses sentimentos. E ó, calma, porque já já o Bruno vai invadir a casa. Ó, eles estão tirando foto ali. Bruno, não quer entrar logo? Gente, o Bruno tá lá, na porta. Então vamos ver ele invadindo? Vamos ver ele conversando com os finalistas? Vamos, vamos com a gente? Vai lá, Bruno! Fala, galera! Poxa, gente! Meu Deus do céu! Parabéns, Gil do Vigor! Que susto! Oi! Sim, velho! Toma ao vivo! Pode abraçar não, meu Deus! E aí? Gente! É? Nossa, Thiagão, que prazer, velho, dividir tudo isso com o meu recado. Agora eu vou render ele, vou render. Nossa, que irado! Obrigada, Thiago! Uma salva de palmas pro Thiago Lopes! Meu Tupinho, tudo como foi isso? Galera, parabéns pra vocês. Deixa eu avisar um pouco aqui que a gente tá ao vivo no Multishow, no BBB, a iluminação, a invasão. Desculpa. Porque eu tô aqui invadindo pra conversar um pouco com vocês. Podem relaxar, vai durar aqui um tempinho aí do programa, tá? Agu, água. Vou conversar um pouco com vocês, saber como é que foram esses últimos momentos. Parabéns, Juliette. Obrigada. 90,15%. Você foi campeã. Nossa! Ó, tá no telão aqui. A Bíblia! Meu Deus! Meu Deus! Gente, a Bíblia tá lá com o Jimmy! Então, gente, eles estão em outro estúdio. Daqui a pouco o Gil vai conversar com vocês também. A Pocah já foi pra lá, pro outro estúdio também, pra conversar, mas antes eu quero saber. Como que tá a emoção aqui? Repetiu ano passado que eram dois camarotes contra uma pipoca e você ganhou. Você imaginou que essa trajetória fosse ser, assim, tão feliz? Não. Nunca, nunca na minha vida. Eu imaginei que eu ia entrar aqui, eu sairia na primeira semana porque eu falo muita besteira. E eu sei que eu sou difícil de entender. Todas as minhas amigas diziam, se você for, você ganha ou sai de primeira. E eu tinha medo de sair de primeira porque eu sei que eu tava imune e eu quase saía. Mas, cara, eu tentei com todas as minhas forças e eu agradeço muito a minha mãe porque ela é exatamente assim. Eu tinha muito medo de repetir os erros dela, mas foram os erros dela de acreditar, de sofrer e continuar tentando, que me trouxeram aqui. Então, eu tenho muito orgulho da mulher que ela me fez e de ter... Meu Deus, eu não sei explicar. Parabéns. Não, deu pra entender. Agora você tem 24 milhões de seguidores no Instagram. E o que é que esse povo quer? Uma salva de formas pra Juliette. Qual o conteúdo que você pretende gerar pra esse povo? Não, olhe. Tutorial de maquiagem. Não, não. Eu tenho uma leção aqui, eu vou maquiar pouquíssimo. Agora você é a rainha do Brasil. Tem Vete Sangalo, Cláudia Leite e Juliette Fleming. É nesse nível. Por quê? Porque te amo, porque você é maravilhosa, você é espontânea, você fez amizade com a galera, brigou, fez as pazes, fez parte do G3. Foi incrível, mas agora eu tenho que falar com os outros. Tá bom. Eu ainda tô aqui perdida. Camila, você conseguiu usar seu look na final, meu Deus. Amiguinha, tá ruim aqui, ó. Quase quebrou, quase que não deu certo. Quase quebrou. Faltando minutos pra gente entrar ao vivo, meu look. Mas tô aqui. Você também foi uma pessoa com uma trajetória linda aqui, todo mundo amou, todo mundo ama vocês, tá? Só pra vocês saberem. Você, muitas vezes, foi criticada por se posicionar, por querer resolver as coisas. Sim. E essa sua atitude te trouxe aqui ao segundo lugar. Deu muita dúvida em vários momentos se você tava fazendo a coisa certa, de querer. Você falou ontem, você falou, cara, quando meu pai e minha mãe brigam em casa, a gente vai na sala pra ver o que tá acontecendo. Sim, exatamente. Você sempre pensou em ser assim? Então, eu não gosto de briga. Eu tive uma conversa com o Rodolfo, falei pra ele, ah, eu não gosto de briga. Ele, ah, eu acho que é bem. Então, falei, eu tô indo lá pra separar. Então, em alguns momentos aqui, as pessoas questionaram esse meu lado. E como é Big Brother, eu sei que o povo gosta de confusão, falei, meu Deus, eu tô indo ao contrário a todo mundo. Mas eu tive que seguir o que eu acreditava. E eu prefiro um pouco de paz. Tem o conflito, mas eu também gosto da calmaria. Foi maravilhoso que a gente conseguiu ver até um porre dela lindo, né, Guilherme? Ai, eu quero, Guilherme! Eu quero de alguém! Nossa, só a bebida. Não, pelo amor de Deus, corta essa parte. A gente vai rever depois, amanhã. Tem muita coisa ainda. Agora, Fiuk, você é um cara que chegou aqui com a proposta de se desconstruir, de mostrar pro Brasil inteiro o seu jeito que você, às vezes, não se sentia nem à vontade de mostrar pra sua família. e, cara, você parece pra gente aqui fora que conseguiu ser um cara diferente e foi adorado, tanto é que você tá aqui no pódio. Como é que você tá esperando aí esse novo Fiuk pra sua família, pros seus amigos? Você se sente como é uma pessoa? Cara, eu, de fato, nasci. Agora eu sou seguro, agora eu sei o que eu quero, agora eu sei o que eu sou, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Isso não tem preço. Foi o Pig Brother que me deu essa oportunidade mesmo, no fundo do coração. E estar aqui com elas, cara, não tem preço. Olha, a trajetória de vocês foi tão linda e tão bacana que a gente aprendeu muito com todos vocês, com todas as pautas que foram levantadas. Eu me identifiquei pra caramba com você, com todos vocês, com os problemas que tiveram na infância. E, de repente, vocês escolhem o Big Brother pra se soltar na frente de todo mundo. Vocês são muito corajosos. Não, o Big Brother escolheu a gente. O Big Brother escolheu a gente. Vocês são muito corajosos, cara. E você fez parte de cada grupo, aí você se reinventava, você solucionava as questões e tá aqui na final. Nossa. Ela não tá entendendo nada ainda. Eu confesso que eu tô ainda em choque. Eu quero entender o porquê, a razão disso. Eu só quero entender o porquê. Eu quero assistir e saber se eu concordo. Eu acho que você vai concordar. Vivian? Vivian? É, tem muita coisa pra eles verem ainda, mas acho que o Gil quer dar uma palavrinha aqui com a galera, né? Gil! Me acente! Me acente! Me acente! Ai, meu pai! Gente, em nome de Jesus! Ah, cara? Praticamente duas finais que a gente viveu. Gente, não posso nem falar a escola, não. Olha, vocês têm que vir aqui que o bafão é tanto bafão, fofoca que eu quero falar com vocês. Meu Deus! Gente, eu tô famoso! Famoso! Já falou teu nome, Xuxa! Xuxa é minha amiga! Liguei pra ela hoje! Falei com o Xuxa, com a Pabllo, com o Sasha, eu amo o Fernando de Noronha. Gente, eu tô babado! Esse look aí, Gil, tá bem moderno! Meu fã, meus fãs que me deram! Vira de costas! Gil, como é que é vira de costas? A cachorrão! Gente! Gente, é surreal! Surreal! Olha, lembrando que amanhã todos vocês vão estar reunidos com a gente. Eu tô com quase 12 milhões, Juliette! Tu tem quanto, Gil? Quase 12 milhões! Meu Deus! Quase 12, minha irmã! Brasil! Nossa senhora! O Brasil! O que é que eu vou fazer com tanta gente, Gil? Olha, é um negócio de doido! De doido! Me molha o negócio de doido! A vida é doido, é todo mundo! Ó, Gil, eu ganhei mais de um milhão de seguidores, Gil! Ah, é segredo! Segredo! Muito mais, muito mais! Agora, o que eu quero lembrar aqui é uma coisa muito interessante que o Brasil acompanhou, que foi incrível. Vocês no Loft, você já chegou falando que ia ter o casamento, que o Fábio e o Gil não iam contar no seu casamento. A gente teve que esperar três meses, Gil! Três meses, Bívia, pro casamento acontecer. Mas ele já... Ele já... A gente separou! Já separou? Foi! Não durou muito tempo! Com 24 milhões de segundos, acho que ela quer alguma coisa! A gente também, a gente também quer separação total de bem! Não, mas foi linda a cerimônia, Camila foi a... Porque agora ela não quer dividir os bem, por isso que ela tá separando! Bruno, chega de falar de casamento, Bruno! O Gilete! Casamento, mulher! Mulete, mana, se prepare, porque, olha, aqui fora, você vai fazer um sucesso tão grande, mas tão grande, vocês vão me ajudar, então! Fiuk já tá aí, ó! Ih, lá no final da fila, Fiuk! Demorou demais, amigo! Perdi, perdi, perdi! Mas, ó, nenhum de vocês perderam, vocês estão fazendo o maior sucesso, o Brasilzão ama vocês, e que noite especial, minha gente! Olha, Juliette campeã, Camila ali em segundo, Fiuk em terceiro, vocês fizeram um pódio lindo, uma final de gigantes mesmo, vai demorar, tá? pra vocês conseguirem assimilar tudo, podem ir com calma, mas assim, eu de ex-BBB pra ex-BBB, que agora vocês são também, posso falar com todo meu coração que vocês vão conseguir lidar da melhor forma possível, e vocês vão amar receber o carinho desse público que tá aqui, esperando vocês, viu? E, ó, não se preocupem! avisa pra eles, que amanhã a gente tá junto, né, Viva? Ah, sim! Amanhã já vai ter resenha com todo mundo, vai ter Viu do Vigor, vai ter em Tarota Pro Joga! Vai ser o que, Gil? A Cachorrada! Gente, vai ser cachorrada! Não, é o reencontro, a vibe é boa. É não, é bom, é bom, tô brincando, é bom, tá tudo certo. É, pra gente ver junto o meme, ver junto, fazer ali esse reencontro. Gente, é fofoca, eu quero fofoca com vocês hoje! Eu tenho fofoca pra hoje! Fofoca! Conta logo alguma coisa, Gil, o que é que tá aí na ponta da língua? Eu não posso, é fofoca! Esperando! Todo mundo quer saber, encontrou o Lucas ou não encontrou o Lucas? Pegou o Lucas! Segredo! Não! Corta aqui pra mim, corta aqui pra mim, que não é segredo, não! Não é segredo, não! O Gil, gente, o Gil está com uma fila de currículos no direct dele. A Cachorrada, Brasil! A Cachorrada vai começar, Gil! Gente, o Brasil é... Gente, vocês têm noção, não! Vocês não têm noção! Eu não dormi quase, desde o domingo eu não tô dormindo! Meu Deus! É surreal! E olha... Surreal! Não precisa ficar se questionando porque vocês foram parar aí não, viu? É merecimento mesmo! A trajetória de vocês foi muito coerente! A gente consegue ver uma linha que pouco faz curvas, sabe? Vocês conseguiram chegar aí mostrando quem vocês são de verdade! E o Brasil gostou! O Brasil abraçou! E muito obrigada pela história linda que vocês escreveram juntos! Foi lindo! Ó, já tô com saudade! Tô com saudade! Os Cactos amam vocês! Os Cactos são seus fãs! Vocês três vão pro programa da Ana Clara, vão conversar com ela, ela vai contar tudo pra vocês mostrar vídeos! Antes de vocês se despedirem da casa, eu quero fazer uma foto! Pra onde que a gente olha? Aqui pra grua? Nossa, vamos aí! Vocês podem abraçar, eu não posso! Mas eu quero fazer uma foto com vocês! A última visão que vocês vão ter da casa! Obrigado! Agora, a última pergunta, pra finalizar, quem você... Cada um de vocês vai sentir mais falta aqui na casa? Não precisa falar desses que estão aqui porque a gente sabe que são únicos! Então, não! Eu vou citar três nomes! A Ju, o João e a Carlinha! Pessoas que você... Na minha trajetória, eu tive mais proximidade aqui dentro! Você, Ju? Ah, eu tenho muitas! Muitas! Camila, Vitube, Gil, Fiuk... Fiuk, Gil também! Ai, meu Deus! O Gil comemorou, né? Você, Fiuk, quem vai mais fazer falta na sua cabecinha? Assim, eu demoro pra conhecer, pra me aproximar das pessoas, então eu creio que vai ser Gil, Camila, Juliette... Esse final aqui parece que... Eu vou vivendo, eu vou conhecendo, eu demoro um tempo pra me apegar e pra conhecer de verdade. E agora vai todo mundo embora, imagina a ressaca que você tem. Nossa senhora, que isso, que loucura! Dá um medo, ir lá pra fora, de não entender o que tá acontecendo. Eu vou sair mais nunca! Vamos embora mais nunca! Eu avisei que eu vou ir embora mais nunca! Vou lá aqui! Vai voltar no que vem de Duny, que a gente sabe. Eu vou voltar de Duny, eu vou ficar ali olhando, vai ver! Gente, então agora, um beijo, vocês podem ir lá por aquela porta. Parabéns! Valeu, irmão! Beijo! Tchau! Vem fofocar! Eles estão indo agora... Tenta a câmera aqui, que eu tô confusa. Eles estão indo agora. Gente, calma que eu tô assustada. Vamos lá, vamos pensar aí. Eu abro a porta pra vocês. Dá um tchauzinho! Valeu, big dos big! Eu amo cada um de vocês! Irado!